Fala aí galera, Marcos Oliveira na área de novo. Como prometido, eu trouxe pra vocês a segunda versão que eu fiz da música Porque Ele Vive, agora eu vou fazer uma bossa nova. Espero que gostem. Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Beleza galera, espero que tenham gostado. Se inscreve no meu canal, se quiserem cifra, eu mando pra vocês. Manda um e-mail pra mim, pra gente continuar se comunicando. Beleza? Abraço!